Tenho tanto recado pra dar pra você que da Nananenê tá show de bola. Vamos começar falando da linha de imóveis? A linha da Heller tá com 20% de desconto. Então quer dizer, você vai comprar a linha de imóveis pra deixar o quarto do seu filho lindo. E aproveita que dá pra dividir no cartão em até 10 vezes. Agora a linha de confecção Primavera-Verão 2018 já tá aqui na Nananenê, esperando por você. Então corre, tá? Sem contar que tem a linha de batizados, banheiras e tudo isso. Você pode pagar a vista com 10% de desconto, tá? A linha de chovais em confecções. Então não perde tempo não. Vem aqui na Nananenê, Tabajara, às 8h96. O telefone é fácil, 3625 1163. Novidades e promoções você tá encontrando aqui. Um atendimento diferenciado. Nananenê, corre pra cá.